Esse é um tema polêmico. Vacinar ou não vacinar? O que dizem os dois lados? Vamos ver alguns mitos e verdades. Vacinas existem para salvar vidas e, segundo a Organização Mundial de Saúde, são salvas, por ano, aproximadamente 3 milhões de vidas só com a vacinação. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que faz parte dos bons tratos à criança vaciná-la. Isso quer dizer que se você não vacina o seu filho, o médico pode te denunciar por maus tratos lá para o Conselho Tutelar, sabia? Vamos entender o outro lado. Tem gente que não vacina por motivos religiosos ou porque as vacinas são fabricadas com os próprios vírus e bactérias das doenças. Vírus e bactérias esses atenuados ou inativados, é bom esclarecer. Ou também porque as vacinas causam reações adversas. A maior parte das pessoas anti-vacinas não quer vacinar por conta dessas reações adversas, que podem sim acontecer. Dor, febre, isso vai depender de cada pessoa. A vacina é como qualquer remédio, pode apresentar contraindicações e efeitos colaterais. Agora, vamos supor que você tem alergia a algum componente da vacina ou seja portador de alguma doença grave. Nesses casos, é o seu médico. Seja ele homeopata ou alopata, é ele quem vai te dizer se você deve ou não vacinar. Uma vacina bem rejeitada é a tríplice viral, aquela vacina contra sarampo, cachumba e rubeula. Isso porque, em 1998, um médico britânico chamado Andrew Wakefield publicou um estudo dizendo que a tríplice viral podia causar autismo. Esse estudo causou um frisson no mundo todo. Agora, escuta essa. Foi comprovado que tudo não passou de fraude. Ele ganhou dinheiro para escrever esse artigo. Autismo não tem nada a ver com a vacina tríplice viral. É fato. Não vacinar está trazendo de volta doenças quase erradicadas, como sarampo, febre amarela e cachumba. Veja o surto de febre amarela que aconteceu recentemente. Você já deve ter ouvido. Ah, eu não preciso vacinar. Ninguém mais tem essa doença. Quanto menos pessoas são vacinadas, mais cai a taxa de vacinação. E o que acontece se menos pessoas estão vacinadas? Uma hora a doença volta com força total. Há quem diga, ah, eu nunca vacinei os meus filhos e eles nunca ficaram doentes. Olha, esse argumento aí é meio furado. Porque, pensa comigo, se você vive num meio onde todos ao seu redor estão vacinados, realmente é mais difícil da doença chegar até você. Agora, será que essa não é uma postura um pouco egoísta da sua parte? Há quem defenda que vacinar aumenta as doenças alérgicas e que muitas vacinas no início da vida do bebê não são necessárias, pois há dificuldade do sistema imunológico em lidar com tantos estímulos. Isso não está comprovado. As vacinas são muito purificadas e contêm muito menos substâncias do que, por exemplo, os alimentos que fazem parte da dieta do bebê. Olha, eu que sigo a homeopatia, te digo que, de vacinas, eu não abro mão, não. Saibam que a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica emitiu, em 2006, um documento onde eles informam que, sim, seguem o que recomenda o Ministério da Saúde. Ou seja, os antroposóficos recomendam vacinar. E os homeopatas também. Muita gente acredita que é muito melhor a criança pegar uma doença como rubéola, sarampo e catapora na infância, porque assim ela desenvolve anticorpos. E é muito melhor pegar uma doença dessas na infância do que na fase adulta. Sim e não. Sim, essas doenças no adulto se manifestam mais fortemente. E na infância o risco de complicação é bem menor. E não porque essas doenças podem acarretar problemas e consequências gravíssimas na criança. Esse é um pensamento de uma época em que a vacina não existia ou não era tão avançada como é hoje, no nosso tempo. Hoje é muito arriscado você pensar assim. A saúde e até a vida do seu filho podem estar em jogo. Meu filho não fica doente porque eu cuido da higiene dele. Higiene ajuda sim a prevenir doenças, concordo. Mas infelizmente não é o suficiente. Muita criança limpinha também fica doente, viu? Mas vacinar não previne 100%. Melhor já pegar a doença agora e depois não pegar mais. Realmente, vacinar não é 100% garantia de que você não vá ter a doença. Existe sim uma porcentagem de falha vacinal. Mas submeter a criança ao risco é muito mais perigoso. Em outras palavras, a porcentagem de ficar doente pelo fato de não vacinar é muito maior do que pegar a doença vacinado. Entendeu? Dito tudo isso, a decisão de vacinar ou não vacinar os filhos é dos pais, assumindo as responsabilidades e de acordo com as suas convicções. Eu e o meu marido sempre tomamos as vacinas e essa nem foi uma questão na nossa casa com a nossa filha. Ok, eu confesso que é uma tortura ver bebezinho levando picada. Mas eu penso assim, é melhor ela chorar agora do que eu a vida toda depois. Até semana que vem. Música 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 Obrigado.